Oi, eu sou a Tita, eu sou fotógrafa, e essa é mais uma aula da nossa playlist aí de aulas na quarentena. Eu decidi dividir com vocês, eu dou aulas individuais, faço orientações particulares de fotografia para artistas, de marketing, porque eu também sou publicitária, além de fotógrafa, mas resolvi nessa quarentena dividir com vocês algumas dessas aulas, que é um approach mais amplo do que as minhas aulas são, mas para ajudar vocês aí nesse momento que está todo mundo em casa, acho que é um momento bem legal para a gente estudar, entender algumas coisas e quem sabe começar a iniciar um projeto. Essa é a terceira aula, que não é ligada a todos os segmentos como eu tenho feito até agora. Nossa primeira aula foi de Descobrindo o Seu Estilo, a segunda de Processo Criativo, e hoje é algo mais voltado para fotografia, mas que também pode inspirar você a criar alguma coisa no seu segmento, seja ele qual for dentro da arte. Às vezes um segmento artístico, um movimento renascentista, barroco, não interessa. Isso pode inspirar qualquer artista com qualquer ferramenta em suas mãos. Então o movimento que eu vou contar um pouco para vocês hoje é um movimento que me inspira muito, é um movimento que ajudou a desenvolver o meu estilo fotográfico e que pode ajudar muito vocês, que é um movimento pictorialista. Olha só que coisa mais incrível. Ele é um movimento fotográfico, um grupo de fotógrafos que iniciou. Eu vou contar um pouquinho, vou dar uma introdução do pictorialismo para vocês. E também vou mostrar para vocês uma coleção de fotografias pictorialistas que tem um livro incrível, que eu adoro. Ele é praticamente uma bíblia para mim, porque serve muito de estudo e de quando eu preciso de inspiração. Eu sempre estou folhando este livro. E no fim também, a gente pode até ter uma aula prática, que não dá para eu praticar com vocês num workshop ali ao vivo, mas que vocês podem praticar em casa e depois vocês podem me taguear no Instagram, ou arroba titabontrace, para eu ver o que vocês andam fazendo. Porque às vezes você mora num lugar que é mais aberto, ou algum lugar super incrível que dá para você usar, alguma coisa para você fotografar, que tem alguma coisa para você fotografar, ou até mesmo uma ilustração que você criou uma peça inspirada no pictorialismo. Então no fim, eu vou dar essa dica de prática aí para vocês. Antes de tudo, quero deixar os meus recadinhos, se inscreva no canal, você pode também apoiar esse vídeo, as aulas e todo o meu conteúdo, virando membro do canal. Você pode apoiar com R$3,00 até R$15,00, que além de ter acesso a todo o conteúdo exclusivo, você vai também ter acesso ao grupo de stories secreto no meu Instagram, participar de lives interativas, e com certeza vai me ajudar nesse momento que eu não estou podendo fotografar e fazer ensaios. Então vamos lá. O movimento pictorialista começou em meados do século XIX, 1800 e bolinha. Foi a união de fotógrafos que sentiram a necessidade de usar a fotografia num formato mais artístico, porque até então ela era feita só para registrar mesmo retratos, não tinha muito pensamento, não tinha muito processo criativo, tinha alguma coisa, mas não era tão intenso como na época um pintor, que tinha todo aquele processo, aquela romantização, aquela coisa incrível, que eu acho que um fotógrafo ali que se via naquela época, tipo, poxa, eu não sei pintar, eu não consigo pintar, mas eu fotografo, será que eu posso fazer com que isso tenha esse processo tão incrível como é o de um pintor, como é o de um artista que cria peças, que entalha, né? Naquela época era tudo muito novo. Então os fotógrafos sentiram essa necessidade e criaram esse movimento que se chama pictorialismo. Era um movimento fotográfico que na época assustou muita gente, muitos artistas, porque muitos pintores, na verdade, se sentiram um pouco ameaçados, porque achavam que isso poderia quebrar o interesse das pessoas em comprarem a arte deles. Comercializar pinturas, telas, eles achavam que a fotografia poderia engolir esse mercado, então rolou essa preocupação. Tudo muito normal, óbvio que todo mundo ia pensar nisso, nunca ninguém ia imaginar que ia ter espaço para vários tipos de segmentos artísticos. O que foi que aconteceu, então nada se perdeu. Mas eu tenho certeza que na época gerou uma discussão muito grande e provavelmente alguns pintores perderam trabalhos por conta disso. Enfim, os fotógrafos deram início a esse movimento, então tinha muito disso de copiar estilo da pintura, e com isso, às vezes, só no clique não dava para fazer. Então eles manipulavam muito. Então na hora de revelar ali, eles pintavam, eles riscavam, eles manipulavam... Não tinham Photoshop, então eles manipulavam ali manualmente na hora de revelar a fotografia. O que era muito interessante e que muita gente ainda faz. Quem trabalha com filme, eu, por exemplo, trabalho com filme, às vezes eu, quando pego os meus negativos, eu risco o meu negativo, eu passo produtos, eu dobro e cria coisas em cima que criam texturas e por aí vai, que me ajudam muito nesse processo. Então naquela época isso foi um boom, isso aconteceu fortemente, e o que gerou também uma revista que se chama Camera Work, que foi uma revista fundada por Alfred Stiglitz, que também é um fotógrafo ícone, né, que todo mundo conhece aí no meio da fotografia, e que acabou iniciando esse movimento artístico da fotografia artística, e resolveu lançar essa revista, que era uma revista, acho que trimestral, não tem, não sei direito, mas era uma revista que dava muita oportunidade a fotógrafos, tinha uma panelinha assim, mas dava oportunidade para muitos fotógrafos do mundo inteiro mostrar o seu trabalho, mas tinha que ser nessa pegada mais artística mesmo, tinha que ter toda aquela assinatura do pictorialismo. Essa revista não era apenas para fotógrafos, sei lá, 90% era, mas eles também colocavam pintores, escultores, para criar uma revista do mundo artístico, mesmo porque acho que é muito estratégico você colocar tudo dentro de uma revista, porque acaba misturando as artes, e a fotografia acaba entrando como algo realmente artístico, né. Então o Stiglitz, na época, criou essa revista, junto com vários outros fotógrafos, Steinke, Annie Brighman, Julia Margaret Cameron, vários artistas incríveis, vários fotógrafos incríveis, que deram início e alavancaram a fotografia artística que a gente vê até hoje, que é o Fine Art, a fotografia conceito, que aqui no Brasil ainda tem muito chão, né, para a gente reconhecer essa fotografia mais intensa, mais, às vezes, até obscura, mas que está caminhando muito bem, que tem muitas exposições, tem muita abertura convocatórias, mas que no mundo já está há muito, muito tempo, e é muito benquista, e é muito bem empregada, né, tanto comercial como autoral, mas o seu comercial ali, ele tem que ser aceito dessa forma, né, nesse seu estilo. Para mim é uma coisa muito difícil, mas que a gente venha falar mais em outros vídeos, onde eu posso explicar para vocês, como hoje em dia, o meio autoral na fotografia, tanto na fotografia, ou qualquer segmento artístico, para você conseguir o seu espaço, é mais difícil. Lógico, naquela época, a fotografia era muito nova, quem tinha uma câmera na mão e fotografava coisas incríveis, já tinha um espaço muito maior, né, porque eram poucos. Essa revista ajudou muita gente, mas também criou muitas panelas, então o movimento pictorialista naquela época era uma novidade, então era muito mais fácil de você conseguir ali um espaço. Hoje em dia, o mundo é vasto, todo mundo tem acesso à arte de todo mundo, então é bem mais difícil. Mas voltando, como a gente classifica uma fotografia parte de um movimento pictorialista? Ah, e a gente tem que demarcar isso, Tita, na nossa fotografia, na nossa arte? Não necessariamente, mas eu tenho certeza que quando você segue com esse estilo empregado ali na sua assinatura, as pessoas vão identificar que você tem uma inspiração, que você tem uma base pictorialista, não tem jeito. Eu acho isso ótimo, se é realmente isso que você quer passar. Caso não seja, às vezes você tem esse estilo e nem sabe que o movimento pictorialista existe e você está aí fotografando num estilo parecido e você pode acabar encontrando um movimento onde vários outros fotógrafos e fotógrafas fotografam igual você. Foi quando eu acabei descobrindo o movimento pictorialista, que eu conto muito na nossa primeira aula de como eu descobri o meu estilo. Vou deixar aqui nos cards, tá? Para depois vocês acessarem. Então, para mim, foi ótimo, porque eu vi que tinha espaço há muitos anos atrás, mas que hoje em dia também é muito respeitado e faz sentido, né? Você ter essa arte com essa base. Não estou dizendo que não tem espaço. elas têm, mas é um pouco mais difícil. Então, como você classifica, né? Uma arte pictorialista, né? Uma fotografia baseada neste movimento. E também naquela época, como você diferenciava fotógrafos desse movimento. Como eu disse, eram fotografias inspiradas em outros tipos de arte, principalmente a pintura. Muita gente, às vezes, vê algumas fotos minhas dos meus projetos autorais e fala, nossa, parece uma pintura. Parece uma pintura a óleo. Então, tem mesmo isso. Às vezes, é proposital. Às vezes, sai sem querer. Você já está tão dentro desse estilo que você acaba criando sem querer esse tipo de estética. Ele tem uma atmosfera mais densa, mais obscura. Quando eu falo obscura, não quer dizer que é terror, horror. Nada disso. Pode ter. Mas também, quando eu falo obscura, é uma coisa mais intensa, melancólica, mais pra dentro, sabe? Uma coisa mais ligada a sentimento. Um retrato de uma pessoa se transforma em algo de alguém ali que você olha pra aquela pessoa e você consegue começar a imaginar coisas que aquela pessoa que está sendo retratada está pensando. Simplesmente dela estar parada ali, olhando pro fotógrafo. Então, tem essa densidade mais obscura. Tem muita textura. Eles trabalhavam com muita textura porque tinha essa manipulação. O foco, tecnicamente falando, não tinha essa preocupação de foco, de tudo estar nítido como a gente tem hoje. Naquela época, na verdade, era muito ao contrário. É tipo um desfoque, algo mais... Até em movimento mesmo. Tem muitas fotos do pictorialismo que transmitem esse movimento na fotografia. Tinha muito granulado que eles não tinham um Photoshop tradicional granulado. O filme, com o ISO bem alto, num lugar escuro, você já cria um granulado. Então, eles já faziam isso propositalmente. Mas tinha como também criar layers na hora de revelar o filme que eles podiam criar a textura que eles quisessem. Então, eles podiam raspar, eles podiam criar... Tinha alguma coisa ali que ele queria diminuir. Então, ele diminuía. Tinha muito de tirar um pouco da cintura. Tinha um Photoshop manual ali naquela época que eles conseguiam fazer, né? Nas fotografias de retrato. Então, o Camera Work foi uma revista que acabou dando vida totalmente para esse movimento artístico. Ainda bem, porque hoje em dia a gente chama a fotografia também de um movimento artístico, de uma ferramenta artística. E um fotógrafo hoje, ele é um artista. Ele não é só um fotógrafo. Ele é um artista. Ele cria imagens. Por mais que ele retrate algo ali que está ali já e já foi criado, existe todo um conceito, uma composição, luz, sombra, que ele precisa ter um estudo para criar aquilo. Como um pintor, um ilustrador, um artesão. Então, o fotógrafo, eu acho que muito graças a este movimento, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de ser classificado como um artista. Então, eu tenho aqui um livro que eu quero mostrar para vocês. Ele tem até algumas páginas marcadas e já está meio usadinho, porque eu uso muito ele. Que é esse aqui. É um livro da Tachin. E ele é um livro que tem 500 e poucas páginas. Eu não sei se todas as fotos que já foram colocadas na revista do Camera Work, mas tem muita foto e tem muito fotógrafo que participou da revista. É um livro bem acessível. Eu vou deixar o link de compra, que se você comprar pelo meu link também, eu ganho uma comissão. Aí embaixo, caso te interesse. Quem gosta do estilo? Quem gosta de colecionar fotografias antigas? Gente, esse livro... Ah, essa aqui é a revista. Eu já coloquei a foto para vocês, mas olha aqui. Isso aqui é uma edição da revista. Então, aqui começa falando sobre o Alfred Stiglitz, que tem fotografias maravilhosas. E aí, mais para frente, tem esse aqui. É uma foto do Stankin. Olha essa foto. Que coisa mais linda. Então, você vê que tem essa pegada mais obscura, mais intensa, né? Então, aqui você pode ver que tem o nome do fotógrafo, o nome de quem foi fotografado e a edição da revista do Camera Work, que foi... Eu estou com a palavra postado na cabeça, mas que foi colocada na revista, né? E o tamanho e qual foi o método da fotografia. Olha que linda. Que linda essa foto. Então, aqui tem uma seleção maravilhosa de fotógrafos. Tanto de retratos, como vocês estão vendo aqui. Bastante de retratos. Vamos pegar também de espaços. Essa é uma foto do Stiglitz. Ele fotografava muito Nova York, né? As fotos mais icônicas, assim, da época são dele. Então, você vê que tem muito granulado. Eles não se preocupavam. Olha, essa daqui até tem foco, mas eles não tinham essa preocupação. O negócio deles era... Parecia uma pintura mesmo. Então, assim, quando eles conseguiram criar a fotografia em cor, que foi o Croma, né? E foi com... Que na época eram os irmãos Lumière. Junto... Eu não lembro se é o Stiglitz ou Stiglitz. Que se juntaram e criaram a fotografia em cor. Aí, muita coisa mudou. Um dia eu mostro aqui fotografias em Croma, mas se você colocar no Pinterest, vocês vão ver as fotografias em Croma. É muito linda. Olha que linda essa foto. Então, assim, esse livro, gente, ele tem fotografias incríveis. Incríveis que podem inspirar você a criar, dar início a processos criativos aí de projetos. Essa daqui é da Julia Margaret Cameron, que eu adoro. A Julia, ela me inspira muito a... a criar ensaios fotográficos comerciais para as minhas clientes, para os meus clientes. Ela tem essa pegada de pegar histórias, principalmente do Rei Arthur. Ela gosta de criar cenários, usar roupas. Eu me inspiro muito nesse lado dela, porque eu gosto muito disso também. Apesar de fazer fotos mais cruas no meu autoral, eu uso esse meu lado mais criativo e de cenário, mais cinematográfico, com os meus clientes. Então, ó, achei uma aqui, mas não é tanto que nem eu queria mostrar para vocês. Essa aqui, ó, tela. As minhas favoritas, Annie Brigham, fotografias maravilhosas de alto retrato e nu. Ó, falei dela e abri, ó. Annie Brigham. Maravilhoso. Inclusive, quando eu estava em Nova York, eu visitei uma feira fotográfica e eu vi uma original dela. E 3 mil dólares, que para eles não é caro, né? Mas para a gente é. Ai, não estou conseguindo achar da Julia. Porque são realmente, é uma seleção muito grande. Franky Eugene, que também é maravilhoso. Eu tinha várias aqui anotadas, mas eu tirei. Eu uso sempre para, caso eu precise me inspirar, sabe? Às vezes eu estou travada e não sai nada. Aí eu fico, caramba, eu preciso me inspirar, preciso começar aí um processo criativo. Aí eu pego esse livro e começo a folhar. Começo a olhar, começo a ver, começo a mergulhar mesmo nesse universo pictorialista que tem tanto a ver comigo, assim. Eu acho que quando me foi apresentado na escola de fotografia e o professor pediu para a gente fotografar inspirado no movimento, eu nem sabia que eu queria ser fotógrafa mesmo. Eu estava lá porque vocês já sabem da história. Quando eu fotografei e usei o tecido e vi que tinha essa textura e que dava para fazer isso com a câmera, eu falei assim, eu acho que é isso. E quando o meu professor viu e falou assim, nossa, é isso? Aí eu me achei. Aí quando eu cheguei na escola sem inspirações fotográficas, porque até então eu era totalmente envolvida na música e só tinha inspirações da música, né? De bandas, cantoras, cantores. E eu saí de lá com fotógrafos que viraram, tipo, referências incríveis para o meu trabalho e do movimento pictorialista. Eu gosto de brincar que todos os fotógrafos que me inspiram já morreram. Felizmente. Então assim, para a gente finalizar essa aula, eu vou convidar você a fazer uma prática como eu fiz quando me passaram. Mesmo que você não tenha uma câmera e você tenha um celular, isso também dá para fazer com o celular. Para você criar essa textura, para você criar essa densidade, você pode usar texturas na frente da lente da sua câmera ou do seu celular. Então você pode pegar um tecido colorido mais transparente que você vai colocar. É como se você estivesse brincando com filtros, mas você vai fazer isso manualmente. Você não vai ir lá e botar um filtro, nada disso. Você vai fazer puro e botar esse tecido na frente. Meia fina, lenços de pescoço que você pode esticar e dá para ver através. Você pode brincar com gel. Eu não gosto muito de brincar com gel porque dá um resultado que não me agrada, mas tem gente que gosta. Então você pode passar gel de cabelo. Lógico, não vai passar em cima da lente. Na lente mesmo, da câmera, você pode usar aquele protetor de lente e passar em cima do protetor. No celular, você pode pegar um plástico, um plástico lisinho, sem muita dobra, e passar o gel e grudar ali o pedacinho de plástico. Ou até mesmo um durex, passar o durex em cima da lente e passar o gel. Ou até mesmo amassar o plástico, botar na frente que você vai ver que ele vai criar nuances de sujeiras ali, de texturas na sua foto. Você pode brincar com um tecido mais amassado. Quando você colocar o lenço, você pode dar uma puxadinha no lenço para criar uns vincozinhos de textura. Então, o meu trabalho, se você quiser ver, da maioria deles, eu usei alguma coisa na frente da lente. Eu vou deixar um link aqui do meu site onde eu usei mais esse tipo de técnica. E aí vocês clicam e vão lá para dar uma inspirada. Mas também vou deixar aí um link direto para o Pinterest de fotógrafos. Vou fazer um álbum lá de pictorialismo para vocês também se inspirarem nas fotos desse álbum. Então, os links vão estar todos na descrição para vocês olharem, se inspirarem e fazer fotos aí na casa de vocês nessa quarentena. Tanto com o celular ou com uma câmera, não importa. E pode ser de objetos. Vocês vão ver que tem gente que... Fotógrafos do movimento pictorialista que eram fotógrafos de estilo, de objetos parados. de frutas, flores, objetos, de arquitetura, de qualquer segmento fotográfico. Então, o movimento pode ser aplicado em qualquer segmento. Então, eu vou aguardar aí as fotos de vocês. Usa o meu arroba titamontrace quando você postar no seu stories, no seu feed do Instagram, para eu ver o que vocês andam fazendo. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Também vou deixar aqui do lado as nossas duas primeiras aulas, mas vou deixar também a playlist aqui nos cards para vocês. Acho que tem como ativar a notificação da playlist, não sei, mas ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma aula e nenhum vídeo também aqui do canal. Lembre-se que você pode se inscrever aqui no canal e apoiar também as aulas e todo o conteúdo. Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo ou numa próxima aula. Um beijo. Tchau.